E enfim, temos um pronunciamento do Gustavo Lima e também uma amiga, na verdade eu tenho que dizer para vocês que é uma suposta amiga, mas ela é famosa e revelou que o Gustavo Lima tem não só uma, mas várias amantes e que uma delas está grávida e que seria por isso que ele teria terminado com a Andressa Suíta. Bom, vamos ver isso aqui no vídeo de hoje, todos os detalhes, mas antes de tudo não se esqueça de já clicar aqui no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toque na sineta das notificações, ativando todas as notificações, porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos, assim você não perde nada aqui do canal, incluindo os próximos passos dessa treta toda que está acontecendo, que eu trago sempre em primeira mão aqui para vocês. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E vocês já viram aqui no canal o pronunciamento da Andressa Suíta, caso você ainda não tenha visto, eu recomendo que você entre no canal e veja. E antes de rodar a suposta amiga de Andressa Suíta falando sobre as amantes do Gustavo Lima e diversas informações que ela tem, eu vou soltar aí para vocês o pronunciamento do Gustavo Lima, o que ele disse sobre a separação. Obviamente, depois das acusações, entre aspas, da Andressa Suíta, ele decidiu se defender e explicar o que realmente aconteceu, claro, na visão dele. Como eu disse para vocês, toda história tem os dois lados e a gente tem que ver os dois lados. Já vimos o da Andressa e veremos agora o do Gustavo. Roda aí. Eu queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas, mas infelizmente nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo o que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos. Mas pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades e isso nada vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Fica com Deus. E aí gente, o que vocês acharam? Basicamente o Gustavo deixa claro que estava infeliz no relacionamento e que por isso teria o direito de sair fora. E verdade, ele tem o direito mesmo. Mas o que investiga-se no momento é se houve ou não uma traição. Bom, a própria Andressa também não confirmou e nem falou nada de traição. Mas os boatos continuam. E envolvem pessoas próximas do casal. Bom, vocês devem conhecer a famosa Day McCarthy. Eu já tenho pé atrás com essa moça porque ela já foi protagonista de diversas polêmicas. E assim, eu sinceramente não gosto dela. E ela tem se envolvido nessa polêmica separação do Gustavo Lima. Inclusive, ela dá a entender ali que seria amiga da Andressa Suíta. Mas cá entre nós não sabemos se é. E nem podemos confiar 100% no que essa moça fala. Mas, é claro que ela é uma pessoa famosa, querendo ou não. E tudo que ela fala tem muita repercussão. E assim, vai que ela está falando a verdade, né? Vai que ela é amiga mesmo, próxima. E sabe realmente dessas histórias. Bom, eu não duvido de nada. Aliás, vindo dessa moça aí, eu até duvido. Mas é isso daí, pessoal. Eu vou rodar aí os vídeos que a Day McCarthy fez sobre o Gustavo Lima, sobre a Andressa Suíta. E vocês tirem suas próprias conclusões. Eu já falei o que eu tinha pra falar dessa Day McCarthy. E vocês comentem aí o que vocês acharam do vídeo dela. Roda aí. Mas vamos aos assuntos que se prezam, né? A amiga da esposa do Leonardo, que é amante do Gustavo Lima. Gustavo Lima saiu de casa pra ficar com essa mulher. Não sei que macumba que ela fez, ou o que ela fez na cama com ele. Mas é essa. É essa amiga dele. E essas piriguete aí que estão ciscando, não é nenhuma dessas meninas que botaram na mídia que tá com Gustavo Lima, não. Quem tá, pode dar um chá nele. A amiga do Leonardo. E pra quem não sabe, o Leonardo bota muito chifre na mulher, né, gente? Isso não é novidade. Aliás, todos esses sertanejos tacam chifre na esposa. E algumas descobrem, algumas não descobrem. E outras até aceitam, né? Porque imagina ter um monte de bandeja de bunda na mesa se oferecendo pro seu marido, né? Por aí. Porque eu posso ter bandeja de macho na minha frente, mas eu percoando assim. Me colocando no lugar da Andressa, uma pessoa pública. Ela prefere ficar com uma pessoa, com o marido dela, do que ficar com um monte. Já esses sertanejos por aí, preferem ficar com as fãs, com as bandejas de piriguete, do que ficar com uma mulher só. Eles querem ficar na filha. Eles querem ficar na solteirice pra pegar um monte de doença por aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Em vez de ficar em casa com a mulher, sossega o rabo. Porque tem homem que não sossega o rabo. Tem homem que não sossega. E a Andressa é uma menina de família. Ela não é santa. Mas eu te garanto, pela mão de fogo, por ela eu boto. Porque ela nunca botou um chifre no Gustavo, mas que ele merecia. Ai, todo homem, todo homem não merece só chifre, mas merece uma dedada no Gustavo. Eu tive o prazer de conhecer a Andressa no Brasilian Day, quando eu morava em Nova York. E ela nunca, ela não tava com ciúme de nenhuma mulher lá. E olha que tinha mulher linda. Ela tratou todo mundo com o maior carinho, maior educação, maior respeito. Ela nunca barrou ninguém lá do Camarote. E olha que tinha umas dançarinas gatas lá. Ela nem tava nem aí. Ela tava somente dançando. Eu vi, tá? Eu vi isso. E eu quero sentar a cadeira de rodas se eu tiver mentindo. Eu conheci a Andressa exatamente no ano, no Brasilian Day, que eu até desfilei lá. Quem quiser olhar nos arquivos do Brasilian Day, eu estava desfilando nesse evento. Tinha um monte de piriguete que tava desfilando comigo, dando em cima do Gustavo Limbo, que foi no Camarote dele, a menina até que ganhou o concurso, que eu participei em Nova York. Foi no Camarim do Gustavo Limbo, ela não tava nem lá. Ela foi comer, curtiu os amigos, isso, aquilo. E quem tá falando que ela tava com ciúme, que tava barrando, é tudo mentira. Mas primeiro, pra que você vai querer ir em Camarim de homem casado sozinha, fia? Tu acha que eu vou deixar meu marido ir no Camarim com você? Te manque. Primeiro, você não tem nem tá, porque tá do lado de um homem casado, sem a esposa do lado. Te manque. Ela é uma pessoa, ela foi super educada comigo, foi super doce, e ela foi acompanhada do marido porque ele amava, ele queria ela lá. Porque ele podia muito bem ir sozinho nos compromissos, mas não, ele fazia questão que ela fosse com ele. Tá? E a Andressa fazia as coisas dela, e ela deixava o marido dela trabalhar. E essa história que ela ciumenta, que ela ficava barrando gente de camarote, de camarim, é tudo mentira, que ela nem se mete nisso. Ela fica lá na dela, fazendo as coisas dela, e o marido dela fica lá trabalhando. É só a gente querendo biscoito. Essas piriguete aí, que tá querendo se titular como amante dele, coitadas, que sonho. Não são essas, tá? Não são essas. É a mulher do Leonardo, que apresenta... E são as amigas dela. Tem uma loura, e tem uma morena também, e tem um outro cabelo vermelho, que ela já apresentou pro Gustavo Lima. E o outro também, marido dela, né? Porque quem se mistura com o porco, farelo come. Você vê, né, gente, a Tayhone fazendo escola, porque tem até uma tal de Camila Simeone, amantezinha de porta de esquina, né? Que foi a mesma que também ficava na porta dos camarotes do Gustavo Lima, mas levou um coiote, foi? Do empresário dele, e agora tá aí defendendo ele. O querido, tu se decide. Ou você defende ele, ou você ataca ele, porque tu foi barrada na porta do camarim dele, ou você sim, porque você ficava lá expondo o Tony Salles. Aí você foi na internet falar que quando ele vendia CD, ele ficava implorando pelas coisas. Mas eles queriam você no camarim, por quê? Porque você já tinha fama de amante disso. E eu vou falar o que somente foi permitido por quem me passou isso, porque eu fiquei muito calada, né, em respeito à Andressa. Mas eu vou falar também, não quero nem saber. O Gustavo Lima passou doenças sexualmente transmitíveis para a esposa, e ela descobriu isso. Mesmo assim, ela perdoou ele e ela desculpou. Por isso que o irmão postou lá nos stories, que eu vou te ensinar a ser homem. Não foi por isso, mas foi pelo chifre que a cidade inteira sabia que ele chifrava a Andressa. Aliás, a vida inteira ele chifrou a Andressa, e a Andressa talvez não sabia ou perdoou, mas aí não sei. O problema não é meu. Mas isso só... Ela não tem que ter vergonha disso, porque é falta de caráter dele, não é dela. Porque eu boto a minha mão no fogo, que ela nunca traiu ele. Aí eu boto. Boto sim. Mas ele sempre traiu ela em shows que ela não ia. Cara, você é fofoqueiro. Você fica com aquela bomba assim na mão. Mas tem coisa que você não quer falar, mas que você é pressionada por ambos lados a falar. E o povo vai... Olha, olha, vou falar. Tá bom. Concentra, concentra. A razão na qual ele separou da esposa é porque ele está apaixonado por outra. Obviamente, ele terminou o casamento. Mas tem outro detalhe que vai vir nos próximos stories. Que está cortando. Gente, a amante está grávida. Não é essa que faz suruba com ele, não. Não é essa que é casada, que também faz troca-troca. Não com a esposa, mas faz com outros. É a outra amante que eu não contei ainda. A amante está grávida. Amante que não é a casada, gente. Que a casada é só surubeira. Tá bom? Eu estou com tudo. Eu sou uma pessoa de palavra. Eu estou com print, estou com vídeos, estou com áudio, saindo da casa de quem. Sei de tudo. E o cara ainda botou a amante lá na casa dele quando a esposa estava fora na casa da mãe. Por isso que o irmão também botou aquelas indiretas lá, gente. Eu estou só falando que me manda. Porque eu nem estava falando sobre esse assunto. Mas eu vou falar o que eu estou recebendo das pessoas da família. Ou dos próprios, né? Óbvio que o do Gustavo, meu filho, ele não merece. Ele não merece. Pronto, eu desmascarei a vagabalha. Essa menina que está querendo biscoito não é amante do Gustavo, nunca foi. Tanto que ela me bloqueou, né? Porque deve no cartório. Depois do incêndio vem a beleza. Depois da progressiva, vem o cabelo liso. E depois da limpeza de pele, vem a minha pele de cego. Seda. Olha só, agora o negócio é sério. Eu estou entre a cruz e a espada. Gente, a mulher está grávida de dois meses. Se ela pede essa criança, se ela passa mal, dá um peripaque. Depois eu vou ser mais odiada no Brasil. Até mais que ela. Tá bom? Essa coisa vai estar carregada. Eu vou estar carregando essa cruz nas minhas costas. Eu quero muito falar quem é ela. Eu quero soltar isso agora. Só que eu estou pensando na criança. Porque a criança não tem nada a ver com o que a mãe fez. A culpada é a mãe. A culpada não é criança disso tudo. E a mulher está grávida. A mulher vai passar estresse para o bebê. Assim que descobrir quem foi essa mulher, coitada, a mulher não vai poder nem sair na rua. Nem vai sair na rua. E ainda grávida. A mulher vai ser odiada. Então quer dizer, a vida dessa mulher está na minha mão. E de outras também. Mas as outras são solteiras. Essa também é solteira. Olha, se eu falar quem é essa mulher que tem o peripaque e passar mal, perder o bebê, eu vou botar na cruz do Brasil. Eu vou mandar aí para vocês. Tá bom? Vamos ficar combinado assim. E aí, gente? Falou pra caramba, né? Ela meu vários stories ali. E ela dá essas informações aí, né? Informações tensas, tenebrosas. Informações que, vale ressaltar, até então, ninguém deu. Eu não vou falar nem que é verdade nem que é mentira. Só estou expondo aqui para vocês. E vocês tirem suas próprias conclusões. Não se esqueçam de deixarem suas opiniões aí nos comentários. É muito importante isso. Porque só assim a gente vê o que o público está achando. E a gente cria um debate legal aí nos comentários sobre toda essa situação. Bom, e se você quer receber os próximos passos dessa treta toda aí, desse caso, né? Que é triste, né, pessoal? Uma separação. Você já clica aí no gostei, se inscreve no canal, toque na sineta das notificações, porque só cumprindo esses passos o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, também me sigam lá no Instagram, arroba Marqueável Oficial, porque lá nos stories, no feed, eu sempre estou postando uma novidade, uma fofoca, inclusive sobre esse caso do Gustavo Lima. Eu estou postando muito lá no Instagram informações que às vezes eu não trago aqui no canal, eu posto lá. Então, me siga lá. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!